Mila! Que foi, Lili? Tá na hora de tomar sua injeção! Que? Tá louca? Injeção não! Injeção sim, Mila! Não, Lili! Não, para, para! Você tá doente! Tem que tomar injeção na Buda! Não, Lili, para! Não vou tomar injeção! Vira Buda! Vai tomar injeção sim! Lili, chega! Oi, gente! Eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal na Mala da Mila! Boa, gente! Hoje eu tô com a minha enfermeirinha particular mais linda desse mundo! A Lili! Oi, gente! Eu vim aqui dar uma injeção na Buda da Mila! Porque ela tá doente e precisa chorar! Não, Lili! Injeção não! A médica disse que eu não preciso de injeção! Eu preciso de remédio! Sabe comprimido? Remédio! Remédio? Busca lá para mim, por favor! Remédio? Comprimido? Isso! Remédio! Ah! Tá bom! Então, galera! Agora a gente tá fazendo essa brincadeira! Mas eu passei mal de verdade! E quase, quase tive que fazer uma cirurgia! Uma cirurgia! Meu Deus, gente! Eu fiquei muito desesperada quando a médica falou isso! Mas se você ficou curioso e se você quer saber o que aconteceu, fica aí até o final do vídeo porque eu vou contar tudo detalhadamente! E aproveitando, eu quero agradecer a todas as mensagens de carinho que vocês deixaram pra mim lá nesse post no meu Instagram! Muito obrigada mesmo! Eu fiquei muito feliz! E eu já tô bem melhor! Mas se você ainda não me segue no meu Instagram, corre lá pra você me seguir! É arroba na mala da Mila! E já vai deixando muito like nesse vídeo! Se inscreve no canal porque a gente tá rumo a 1 milhão de inscritos! E logo, logo a gente vai chegar! Mas pra isso eu preciso da sua ajuda! Então se inscreve no canal! Compartilha meu canal pra todos os seus amigos! Ativa a notificação do sininho pra você receber os vídeos! E também coloca aqui nos comentários qual foi a pior dor que você já sentiu na sua vida! A minha foi essa que eu vou contar pra vocês nesse vídeo! Então, bora lá! Mila! Eu encontrei alguns remedinhos! Esse é badu de barriga com a canela! Esse outro aqui é badu de cabeça! E... Não, 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 Lili! Eu não preciso tomar bastante remédio! Pera aí! Deixa eu ver os remédios que a médica receitou! Ó! São só três! É esse... Hum... Esse... Esse daqui também! São só esses três! Viu, Lili? Não precisa ter tudo aqui! Então, gente! Vamos lá! Pega aí sua pipoquinha, sua bebida, senta na sua cama, no seu sofá! Porque agora vem história! Então se liga aí nessa história longa que aconteceu! Bom, gente! Então foi assim! Eu tava na escola um dia de prova, né? Prova de português ainda por cima! Tava mega cansada, exausta! Porque eu tinha dormido super tarde! Então cheguei em casa, almocei aquele rango gostoso! E aí eu dei uma dormidinha, gente! Mais ou menos de umas duas horas! Porque eu tava realmente muito cansada! E aí quando eu acordei, uns 15 minutos depois, eu comecei a sentir uma dor! Gente, mas uma dor assim ó! Uma dor enorme na barriga! Que não era cólica! Era uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida! Minha mãe tava no quarto dela com a porta fechada e ainda no telefone! E eu tava aqui no meu quarto e eu gritava pra minha mãe! Gritava! Mãe! Mãe! Vem aqui! E aí, gente! Eu fui assim pro quarto da minha mãe! Mãe! Nossa! Tô dando muito! E ela já desligou na hora o telefone! Então não deu nem 5 minutos e a gente já saiu de cá! A gente foi direto pro hospital! E meu pai também, na mesma hora, saiu do trabalho dele e foi lá pro hospital pra ver também o que que tava acontecendo! Enfim, quando a gente chegou lá, foi tudo muito rápido, gente! Muito rápido mesmo! E aí a médica pediu pra eu fazer exame de sangue! Ó! Tô até aqui com uns furinhos ainda, eu acho! E também uma tomografia! Aí lá fui eu, né? Fazer o exame de sangue! Quando cheguei lá, gente, eu achei que era aquela agulha grossa, sabe? Que no hospital geralmente é agulha grossa! Mas foi agulha fininha! Eu fiquei tão relaxada, sabe aquela de borboletinha? Eu amei! Aí lá foi a gente fazer a tomografia! Eu tava assim, toda felizinha, né? Tomografia, ok! Entrar na máquina, sair, pronto, acabou! Não! Não, não, não! Aí o médico falou assim, ah, coloca o contraste nela! Contraste, meu filho? Que que é isso? Aí a primeira furada que deram, não acharam minha veia! E aí foi fazer o terceiro furo! Terceiro furo do dia! E eu tava chorando muito, porque realmente a gente dói demais pra colocar acesso! Já chega de falhação, Mila! Você precisa repousar! Vamos! Deita então, pessoal! Foi esse o vídeo! Lili! Não, Lili! Para com isso! Eu não terminei o vídeo! Tem muita coisa pra falar! Lili! Para! Já chega! Acabou, tá? E aí, ok! Os resultados ficaram prontos! Os meus leucostos estavam 17.200, sendo que o normal é 11.000, até 11.000! E os meus segmentados estavam 12.500, sendo que o normal é até 6.800! E sem contar a minha tomografia, né? Primeiro, gente! A tomografia foi mais estranha, porque a gente ficou mais agoniada com o médico! Ele falou assim, que eu tava com um cisto hemorrágico no ovário! E aí, ele explicou tudo direitinho pra gente, mas aí, depois que ele terminou de falar, ele falou assim, peraí! Eu vou lá conversar com uma colega! Quando ele voltou, ele falou assim, fui lá conversar com uma colega minha ginecologista, e eu vou passar vocês pra ela, pra ela explicar melhor o caso! Mas, provavelmente, vai ter que fazer uma cirurgia! Cara, essa palavra... Meu Deus! Quando eu ouvi isso, eu já... E dentro de mim, eu já tava assim, morrendo! Aí, a gente foi lá pra outra médica! Ela pediu pra gente... Pra eu fazer o ultrassom, pra ela conseguir ver o meu ovário e tudo mais! É um exame chato, porque aperta, assim, na sua barriga! E imagina quando você tá com dor! Gente! Doía demais! Doía demais! E ele ficou uns 30 minutos examinando, porque o cisto simplesmente sumiu! Evaporou! Brincadeira, gente! O cisto tinha rompido! Aqui as imagens! E... E assim, gente, minha barriga antes tava muito inchada, muito inchada mesmo! E agora, ela já tava muito mais de boa, já tava bem desinchada! Já tava muito mais tranquila, mas mesmo assim, tava sentindo dor! E a dor ainda não era muito correspondente com o tamanho do cisto, Como eu falei pra vocês, que já tinha rompido, né? Mas ela falou que, pelo fato de eu estar com menos dor da minha barriga, Tá menos inchada e do cisto já ter rompido, Não tinha... Não tinha por que eu ficar internada no hospital! Então, ela me liberou! Deixou eu ir pra casa! Falou que tava tudo certo! E que em torno de uns dois, três dias eu ia estar bem! Que não ia mais estar sentindo dor! Mas aí, gente, como eu falei pra vocês, ela me deu três remédios! E ela falou que ia ajudar a melhorar a minha dor e tudo mais! E que ia fazer assim, passar mais rápido, né? E ela também me deu um atestado, porque... Eu fui nesse dia que eu fui no médico, era numa quinta-feira! E aí, no sábado, sim, no sábado, eu tinha prova de Biologia, Física, Química e Inglês! Ah, então quer dizer que você só passou mal pra perder as provas? Entendinha! Lili, nada a ver, Lili! Eu não brinco com saúde, é uma coisa muito séria! Claro que não! É, tá bom, Mila! Eu prometo que eu nunca mais vou brincar com essas coisas, Mas não escuta os meus biscoitos, por favor! Hum, tá bom, Lili! E dessa vez eu te perdoo! Mas não se brinca com saúde, tá bom? Tá perdoada! Eba! Obrigada, Mila! Gente, hoje, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, é domingo! E ontem, no caso, que foi sábado, é... Ainda tava dando um pouco, mas... Bem menos do que na sexta! Eu tô quase 100% mesmo! Bom, gente, então foi esse o vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado de me ver nesse vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! E já aproveita e deixa aí muito like! E se inscreve no canal pra você ver mais vídeos aqui comigo! Se inscreve aqui no meu canal! E já aproveita e ativa a notificação no sininho! Então é isso, pessoal! Um beijo grande pra todos vocês! Beijo, gente! Tchau! Fui!